Entendendo o pedido do mineiro de Porta de Calda, vamos oferecer a todos vocês A música do disco que é sucesso em todo o Brasil Bobiô, a gente piba! Bobiô, a gente piba! Bobiô, a gente piba! Outro dia aconteceu até a sua manhã Bobiô, a gente piba! Bobiô, a gente piba! Bobiô, a gente piba! Ela só uma cozinha, todo dia que é casinha Bobiô, a gente piba! 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 Ela só uma cozinha, todo dia que é casinha Bobiô, a gente piba! Vamo lá, vamo dançar Meus amigos estão de sempre Porque eu o sério do acostumado Vamo, ouvamo, ouvamo, ouvamo Vamo, ouvamo, ouvamo Vamo, ouvamo Vargas, um brilhante O meu coração É um bom morro E um bumbum E uma bocado E uma bocada E uma linda Gola, doutra, pra me ganhar Vamo, vi, olho, desfile Vamo, vi, olho, desfile Quando o dia acontece, amantece, amanece, ouve ou a gente piba Ouve ou a gente piba, ouve ou a gente piba É uma sola, uma cozinha, todo dia tem castigo, ouve ou a gente piba É isso, tudo isso Estou bom, criou a gente piba